Fala galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Bom galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo mais uma arma aí pra vocês A Asval, é a bola da vez Então a gente vai meter logo um platination aqui nela E depois galera, eu vou passar aquela classezinha Um aumento do print pra vocês hein Primeiro, deixa eu mostrar ela aqui como ficou Muda bastante né Vamos pro jogo Como de plágio de costume aqui no canal Quero que vocês dêem uma olhadinha na classe básica dela né Sem classe aliás, perdão Como de plágio aqui né Costumeiramente A arma ela fica meio lenta né Normal porque não tem classe nenhuma pra modificar ela Já se inscreve no canal, deixa o like Compartilha o vídeo aí galera Dá essa força aí Tchau 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 Tchau, tchau Isso como você já sabe, esse é o momento pelo qual eu deixo matar pra gente fazer a troca e usar a nossa arma classificada A classezinha muito boa, muito top dela Você já percebe logo pela movimentação né Velocidade Tempo de mira Esse time quebrado do tempo de mira fica muito top galera Dá só uma sacada nisso É isso aí galera Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like E daqui a pouco o momento do print no canal Tchau É isso aí já de volta a lobby Vamos nessa galera, momento do print no canal Dá uma sacada nisso aí Cano corpo a corpo MIP 105mm Coronha de esqueleto OWC Laser OWC Tático Recarga rápida na munição E no cabo Fita aderente Pontilhada Essa é a classezinha top da nossa Zval galera Não se esquece de se inscrever no canal Deixar o like E até o próximo vídeo Fica aí com a braba E dá uma sacada só de como ela ficou E dá uma sacada só de como ela ficou